Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora eu queria falar da triste situação na qual se encontra a Square Enix, relembrando um pouco das péssimas decisões que eles têm feito nos últimos anos, que culminaram com o anúncio de que eles estão se desfazendo do estúdio IO Interactive, responsável pela franquia Hitman. Já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e marca o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Bom, a gente sabe que a Square Enix possui uma grande linha de títulos AAA, como Tomb Raider, Deus Ex, Hitman e também Final Fantasy. Só que várias dessas franquias têm sofrido recentemente com as escolhas feitas pela Square Enix, ou então com as altas expectativas que eles depositam sobre cada game, prejudicando assim até os próprios estúdios. Final Fantasy talvez seja uma das poucas exceções. Para começar logo falando sobre a venda ou possível fechamento do estúdio de Hitman, caso ninguém queira comprar. O lançamento mais recente, se deve se lembrar, fez um grande sucesso com a crítica e também com os jogadores. Sua história era cheia de reviravoltas, personagens interessantes, cenários amplos e cheios de detalhes, possibilitando muita exploração para cumprir cada missão de assassinato. Mas mesmo assim, ele acabou indo mal nas vendas. E de quem foi a culpa disso? Em grande parte da própria Square Enix. Para quem não se lembra, até poucas semanas antes do seu lançamento, Hitman seria um game em disco normal, como a maioria. Só que daí, do nada, tomaram a decisão de dividi-lo em capítulos e disponibilizar cada um separadamente com intervalos. Esse formato acabou afastando muita gente. Fora a terrível falta de comunicação que a empresa teve ao avisar e explicar esse formato episódico. Isso resultou em vendas bem abaixo do esperado para um game que teve um orçamento de 42 milhões de dólares. Apenas 600 mil unidades vendidas na Steam, por exemplo. Bem menos que o game anterior, Hitman Absolution. Outro game que era para ter tido muito sucesso, mas que ficou abaixo das expectativas, foi o Deus Ex Mankind Divided. Ele deveria ter sido uma bela continuação para o ótimo Deus Ex Human Revolution. E até é sim um bom jogo, mas com um ar de muito mal acabado. A história termina de maneira inesperada e várias fontes afirmaram que o estúdio não teve tempo suficiente para terminar o game como gostariam, por pressão da própria Square Enix. Além disso, mesmo sendo vendido com preço cheio de um título AAA, teve microtransações que deixavam o gameplay na própria campanha mais fácil para quem queria pagar. algo que gerou muitas, mas muitas críticas negativas, fazendo o próprio diretor do game entrar em fóruns para tentar se explicar. Agora, oficialmente, a franquia Deus Ex está em um período de hiato, descansando. E você sabe o que isso quer dizer, na verdade, né? O que eles vão é tentar esperar todo mundo esquecer de quanto eles pisaram na bola e decepcionaram muita gente antes de pensar em um novo Deus Ex. Já sobre Tomb Raider, o problema não foi com o game em si, que é ótimo, e sim com as altas expectativas que a Square Enix depositou sobre ele. O jogo foi um belo reinício para a franquia, mostrando as origens da Lara Croft e agradou fãs e crítica. Só que mesmo tendo vendido quase 3 milhões e meio de cópias em um mês, acredita que a Square Enix disse que esperavam vendas superiores? Isso mostra que, no geral, não ficaram satisfeitos com o desempenho do jogo. Daí veio a decisão de fazer um acordo com a Microsoft para fazer Rise of the Tomb Raider exclusivo do Xbox One por um ano. Resultado? Vendas iniciais abaixo do game anterior. Óbvio, já que ele saiu apenas para uma plataforma agora. Isso sem falar em Sleeping Dogs, que vendeu relativamente bem, mas que também não atingiu as altas expectativas da Square Enix. Seria muito legal uma continuação para um jogo tão bacana, mas é difícil imaginar que eles queiram investir nisso, pelo menos por enquanto. Hitman e Deus Ex estavam indo bem, trilhando um caminho bacana, e sofreram com as péssimas escolhas da Square Enix. E quando não são as escolhas terríveis, parece que é a ambição desenfreada, que se torna desproporcional ao mercado em si. Agora, eu só espero de coração que eles não cometam nenhuma dessas falhas com o Shadow of the Tomb Raider, né? E você, o que acha disso tudo? Deixe o seu comentário e aproveita também e dá o seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!